O pessoal do mundo está ouvindo ou não? Está ouvindo? Acho que não, né? Agora sim! Então, com vocês, o Luiz e a música sirena, nós seguimos! 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 A música sirena, nós seguimos! Se seguimos! É uma música sirena! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.